Alô Gil, alô Gil, alô Gil Vai segurando, vai segurando Tá toda a galera de 4G aí Vamos lá, vamos lá Aí eu parei e pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já desprecei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar raiva Soteiro na night Cê tá batendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Olha que eu bebo cerveja A vida inteira eu achei que era cerveja Cerveja Não vou não, já desprecei a gata que eu tava Eu vim aqui pra beber e passar raiva Soteiro na night Cê tava batendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cê bebo cerveja Quando o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É o Coringuinha do forró Coringuinha do forró É pra galera dançar É pra galera dançar É Coringuinha Esquisadinha que fala Depois do desabafo Essa aqui veio da Alemanha Vem inglês, vem inglês Eu traduzi e botei a melodia Olha a bola que é nossa Qual a inspiração pra fazer essa música Gilmar Qual, meu Deus do céu Não preocupa não, meu filho Ela tá pensando que eu não tô sabendo Mas comecei a desconfiar, investiguei Agora tô fingindo que nada eu tô vendo Mas quando não tá comigo, tá com outro Eu sei Não adianta dar conselho Pra eu parar Melhor traído do que ficar sozinha Até porque Ela faz tão gostosinho Gostosinho Por isso que o melhor é eu ficar quietinho E comendo e comendo caladinho Olha por isso que o melhor é eu ficar quietinho E comendo e comendo caladinho Por isso que o melhor é eu ficar quietinho E comendo e comendo caladinho Por isso que o melhor é eu ficar quietinho Ela tá pensando que eu não tô sabendo Mas comecei a desconfiar e investiguei Agora tô fingindo, olha que nada eu tô vendo Quando não tá comigo, tá com outro, eu sei Não adianta dar conselho pra eu parar Melhor traído é do que ficar sozinho Até porque ela faz gostosinho, gostosinho Por isso que o minhó é eu ficar quietinho E comendo e comendo caladinho Por isso que o minhó é eu ficar quietinho E comendo e comendo caladinho E comendo e comendo caladinho Olha por isso que o minhó é eu ficar quietinho E comendo e comendo caladinho Não adianta dar conselho pra eu parar Melhor traído é do que ficar sozinho Até porque ela faz gostosinho Melhor traído é do que ficar sozinho Olha por isso que o minhó é eu ficar quietinho E comendo e comendo caladinho E comendo e comendo caladinho Gravão, gravão, gravão Por isso que o minhó é eu ficar quietinho E comendo e comendo caladinho E comendo e comendo caladinho Por isso que o minhó é eu ficar quietinho E comendo e comendo caladinho Por isso que o minhó é eu ficar quietinho E comendo e comendo caladinho Por isso que o minhó é eu ficar quietinho E comendo e comendo caladinho Olha por isso que o minhó é eu ficar quietinho E comendo e comendo caladinho Olha por isso que o minhó é eu ficar quietinho Sai fora, peão Não ri não que o negócio tá Faz tempo que nós nunca tavamos amada junto, sabe já Se lembra daquela menina, que se tava na venda na esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre pulou por ela, me amarro no jeitinho dela Pois é, o coração tremeu Eu só não esperava que você me amava Pois é, nenhum motivo eu Tá com efeito aí, tá com efeito Mas não acreditava Nem todas as palavras que são O seu amor é meu Vem cá, menina bonita Vem, abraça, me beija, me excita Que eu, eu sou todo gelo Deita no meu colo, menina E olha as estrelas, enfim Pois é, meu coração tremeu Se lembra daquela menina, que se tava na beira da esquina Pois é Ela apareceu Eu sempre foi louco por ela, me amarro no jeitinho dela Pois é O coração tremeu Só não esperava E você já me amava E você já me amava Pois é Nenhum motivo eu andei Mas não acreditava Mas eu acreditava Em poder das palavras Pois é Seu amor é meu Vem cá, menina bonita Me abraça, me beija, me aceita E eu, eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E me olha as estrelas lá em cima Pois é E o coração tremeu Coração tremeu Eu não imaginava E você já me amava Pois é E você já me amava Nenhum motivo teu Mas não acreditava Em todas as palavras que são O seu amor é meu Fala Valeu, bolinha no forró Tamo junto Depois de nós E nós de novo Valeu, samizão Tamo junto, irmão Essas gatinhas vão cantar comigo assim ó E você teve no coelho e tá chorando Era água com açúcar, meu amor Deixa eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem A outra Que coincidência ó Eu sozinho e você só Por quem a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor E agora eu quero ouvir você Antes de desistir Se não sempre cê joga fora vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu E antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não Mas antes disso prova um beijo meu Eu vou acabar tudo minha senhora Aí eu me arrepio Aí eu me arrepio Não dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Se não sempre cê joga fora vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Todo mundo não vai sozinho Eu quero ouvir você Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Se não sempre cê joga fora vai embora e diz que não deu Mas antes de desistir do amor Um beijo meu Todo mundo não vai sozinho Daqui de cima é bonito demais Coringuinha do forró A vida tá seis Chega de sofrer Vamos fazer assim agora Vem, 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 vem Coringuinha do forró Chama, 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 chama Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia noite Tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe fica disfarçando Seu marido não tá Eu sei que você estava carente Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou Olha aqui no sofá, na sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Coringuinha do forró Vem, vou pra você Chama, chama Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite Tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Ah, que delícia Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe fica disfarçando O seu marido não lutar Eu sei que você estava carente Pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente Me chama Chama Quando é que o céu chama No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro Embaço do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Ou na sua cama Quando você tem meu WhatsApp Quando der vontade E sentir saudade E sentir carente Ou lembrar da gente Me chama Que chama que eu vou Vai aqui no sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaço do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Uma canção do meu amigo Desde Marcelo Vamos ver como é que fica Coringuinha forró Vamos assim ó Meu amor Por que você se foi? Acordei Não te vi aqui Ainda não me acostumei A olhar o que eu te dei Ainda dói Eu não sei fingir Te mandei algumas coisas E se não me respondeu Por favor Me diz O que aconteceu Hoje cedo olhei as fotos Que a gente tirou Em breve a gente chuta E uma lágrima rolou Também não sei dizer Como foi que acabou Foi tudo tão bom Mas acho que agora sei Não se vive só de amor Eita música apaixonada Coringuinha do povo De novo Meu amor Meu amor Por que você se foi? Acordei Não te vi aqui Ainda não me acostumei A olhar o que eu te dei Ainda dói Eu não sei fingir Se mudei algumas coisas Você não me respondeu Por favor Me diz O que aconteceu Hoje cedo olhei as fotos Que a gente tirou Lembrei da gente chuta E uma lágrima rolou Também não sei dizer Como foi que acabou Foi tudo tão bom Mas acho que agora sei Não se vive só de amor Não sei se vive só de amor Hoje em dia a galera Tá querendo só zoar E eu querendo é namorar Caso que tá namorando Tá querendo separar E eu querendo é namorar Hoje em dia a galera Tá querendo só zoar E eu tô querendo é namorar Caso que tá namorando Tu tá querendo separar E eu querendo é namorar Tá com a minha mulher E nós que tá E nós que tá Nós que tá querendo é namorar Oi, 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 ai, 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 ai Vamos brincar de namorar Eu não sou bobo Eu não sou bobo Eu não tô mole não Vou do choro com ninguém Se eu curtir o batidão Pego uma morena Chamo logo pra dançar Falo no ouvido Quero namorar Eu não sou bobo Eu não tô mole não Vou do choro com ninguém Se eu curtir o batidão Eu pego uma morena Chamo logo pra dançar Talo no ouvido Quero namorar Vem cá, vem pra cá Olhe do meu lado, tô querendo namorar Vem cá, vem pra cá Olhe do meu lado, tô querendo namorar Vem cá, vem pra cá Olhe do meu lado, tô querendo namorar Vem cá, vem pra... E olha agora do meu lado, tô querendo namorar Hoje em dia a galera tá querendo só doar Eu tô querendo namorar Casa que tá namorando, tá querendo separar Eu tô querendo Vem pra cá, minha amarela, e nós que tá, e nós que tá Nós tá querendo namorar Oi, 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 ai, ai, ai Vamos brincar de namorar Eu não sou bobo, eu não dá mole não Quando show do coringuinho, só que tiro o batidão Pego a morena, pego o ó pra dançar Falo no ouvido, tô querendo namorar Eu não sou bobo, eu não dá mole não Quando show do coringuinho, só que tiro o batidão Pego a morena e chamo pra dançar Falo logo no ouvido, tô querendo namorar Vem cá, vem pra cá Corre do meu lado, tô querendo namorar Vem, vem pra cá Vem, vem pra cá Corre do meu lado, tô querendo namorar Vem cá, vem dançar Corre agora do meu lado, tô querendo namorar Só testando, só testando Tá vindo aí, ela já tá falando Quem tá com saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo, eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no cor Eu quero ver vocês cantando Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Alô, Diego, alô, Diego Segunda-feira a falta de receta, meu filho Bora, 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 dança Só pra testar, só pra testar Ah, vindo aí Vem, vem Quem tá com saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração E quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo na localização E hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo E eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Vamos que tem mais uma, vamos que tem mais uma